Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force EXA O que acontece? No episódio passado, deu um problema muito grande no meu save Eu tinha parado pra upar e, porra, meu save ficou corrompido E, tipo, basicamente eu tive que jogar o jogo inteiro Só que tiveram várias coisas que eu percebi que eu tava fazendo errado E que, pô, me ajudaram, pô, bastante Então essa segunda vez foi muito mais tranquila Por exemplo, essa garotinha aqui, ela me dá uma carta Que eu não tinha entregue Que eu entrego pra esse maluco aqui Ele fica lá na cidade de... Qual o nome da cidade mesmo? Aquela cidade que é tipo uma ruína, tá ligado? É, eu não posso teletransportar agora No caso, o que tá acontecendo lá, os negócios Outra coisa também que eu entendi É que ao longo do tempo Tem duas paradas que você pode fazer, na verdade Que você pode extrair algumas... Primeiro eu vou identificar, né? Que ali na área de extrair, você pode transformar Você pode transformar alguns itens Você pode transformar alguns itens em Mithril Então, tipo... Alguns não, né? Praticamente todos os itens equipáveis E também vou falar, mais ou menos Vou falar também pra que serve o ferreiro Aí, por exemplo, agora acabei de identificar tudo Vou aqui e vou em extrair Eu tô com 667 Mithril Vou fazer isso com tudo Vocês vão ver pra quando que vai Foi pra 18.900 e pouco Então, tipo, basicamente eu ganhei 18.000 18.200 Eu acho que eu vou botar um pouco mais em defesa Bem pouco mesmo E subindo a resistência à estampa Porque tá perto E também, uma coisa que eu entendi melhor Que eu não tinha entendido Esse lance do Secret Arts Que você... Você vai ganhando uns pergaminhos Ao longo do jogo Que você... Identifica eles Lá na... Carinha ali do canto E depois disso Você tá tranquilo Pra poder... É... Pra adicionar esse item É... Essa... Arte extra aí Ao seu... Algum personagem seu Meus personagens tão bem diferentes Eu consegui... Arrumar uma... Uma parada... Um negócio legal pra ele Que é o Over Rampage Que, tipo, basicamente Ele fica... Soltou um ataque de gelo Pra uma desgraça É... Eu não sei Se eu... Tipo... Eu tava bem perto De chegar nessa parte Mas eu não... Mas esse lugar Ele é meio labirinto E ele é tipo Bem diferente Das outras paradas Então... Eu não consegui me achar Totalmente Onde é que eu tava não Ô caramba Eu tô com bastante defesa Bastante resistência A... A muitas coisas Tipo... Eu tô imortal Né? Mas... Esse bicho aqui é forte Mas no geral Na... Na fase Eu tô Com muito mais Tranquilidade Do que eu tava antes Minha Healer Tá relando Com uma desgraça Tá com um golpe Carregado Eu vou segurar Ela que me rele Aí, matou Ganha item pra caramba Tá Noswald Axe Ok Mais um Core Metal Isso aqui Resistência A Knockback Core Metal Ali Deve ser Core Metal Também Não Curie Metal Mais uns itenzinhos Caralho lobo Está com treinolique Tá com piripaque É... Eh... Conseguimos Silver Metal É... Vamos voltar Pra Geofortress Ah... Silver Metal Então era O que eu Tinha vindo Aqui pra conseguir E aí Cachorro Que vai restaurar Um negócio De energia ali. Ah, ele usou o focinho, que fofo. Oh, caramba! O que que tá havendo? Pô, esse lugar não, não para de desmoronar não. Tá crescendo? É o que que tá havendo? Isso é móvel? Ou será que eu tô virando tipo um Megazorre? Não, é, eu acho que só tava tipo, ficando maior, talvez? Ok, tudo bem, entendi. Salvei, tudo certo, tudo lindo. Aí, aquilo era tipo muito final do capítulo 8. Oh, tem até agora um painel de controle, dá para comprar ações, dá para... O bagulho tá doido de verdade, tá bom, corre cachorro. Ah, então, agora o meu, eu tenho mais dois novos upgrades aqui, né, pelo que ele falou. Ah, não, eu tenho módulos. Eu vou... Que doideira! Ah, tá, eu ativo o módulo de canhão. Ah, legal! Aí tem Search Mode. Eu não sei se eu escolho Search Mode ou Cannon Mode. Eu acho que vou de Cannon mesmo. Que eu acho difícil eu não ver os negócios. Tá, eu tô com... Um? Eu achei que eu estaria com bastante. Eu vou guardar porque eu não tô usando os negócios de treinamento agora. Ah, agora que eu coloquei o modo de canhão. Deve ter essa animaçãozinha aqui para... Sabe o que eu acho louco? É que essa animação não é tão distante da animação de Digimon World 3. Sendo que, porra, um é jogo de PS1, outro é jogo de PS2. Que, às vezes, isso aí foi no início do PS2 e... Digimon foi no final do PS3... do PS1 e PS3. Então, agora eu tenho que trocar ideia com a Serila. Ah, é! Mostra também o que faz aqui o... Que, assim, eu posso chegar e dar upgrade... Sabe esses maisinhos que ficam do lado? Agora eu posso simplesmente fazer isso por mim mesmo. Sem ter que ficar dependendo... De achar as coisas assim por aí. Só que... Vou poder esse aqui, por exemplo. Aí, vai pra 6. Em algum momento na minha cidade começaram a usar o carro do gás com... O som do... Do plantão da Globo. Doideira, né? Doideira. Tá bom, vamos procurar a Serila para trocar uma ideia com ela. Só que é que eu não faço ideia de onde ela possa estar. É, ela não está aqui em cima. Isso aqui era nova? Ou só eu que nunca tinha vindo aqui antes? É possível. Olha lá, ela. Ai, ai, tá. É... A pessoa está trocando ideia sobre o... Mauchala? Maulala? Sei lá. Hum... Tá. Agora eu vou perguntar para ele o que eu tenho que fazer. Que ela vai ficar mais tranquila. Não que ela não estivesse tranquila aqui. Porra, minha... A Serila está batendo pra caramba. Ela está muito forte. Ok. Vamos que vamos. Onde é que deve ser... Se eu tenho que ir ao sul... Eu acho que eu estou ligado onde é que tem que ir, cara. Será... Onde está naquele lugar? É... Hoje vamos lá. Será que vai ficar mais tranquilo? É que... É... É. Á... É... 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 Tá, eu acho que eu entendi, eu tenho que sair por esse lado, na verdade eu vou aproveitar fazer uma coisa que eu sabia, mas eu não fiz nesse jogo né, que é trocar ideia com esse maluquinho aqui Pera, na verdade tem que ver como é que tá aqui, é, meus negócios de healing estão todos separados Agora esse é um só, então ele ocupou menos espaço no meu inventário, legal, lindo, bonito, não, não é pra cá não doido Eu não lembro se é necessariamente por aqui, mas tem algum canto que tem uma pedra que me faz, ah só Vamos ver uma coisa também, ver se ela tá com, é, ela tá com um negócio de healing Pô, pelo amor de deus, ah tá, tô com problema esse aqui pra baixo Ah gente, sei se vocês virem aí, não é pra cá pra baixo? Tem dois laser agora? Tá, ok Acho que eu tenho que ir pra cima aqui primeiro, antes de ir pra lá É aqui, eu tô, eu vou no drible total dessa galera, porque, sem paciência pra ficar matando um monstrinho que morre em meio pedeleco Eu sou tipo Sai da frente, caramba Inclusive, se você for forte o suficiente pra destruir o negocinho dele numa porrada só Inclusive, se você for forte o suficiente pra destruir o negocinho dele numa porrada só Abre ela morre Achei isso interessante né, pra tipo, facilitar Aqui ó, se eu chego, bati aqui Morreu geral Aí pessoal, pelo menos não enche meu saco Aí, deve ser aqui Ok Como é que tá o seu lugar? Tá, tem dois, tem três caminhos Tem um pra cá Tem um no Temple Ruins É, eu acho que lá pra cima é pra voltar tipo, pro castelo, sabe Que é uma das opções de caminho, acho que é a opção muito mais rápida Eu peguei tipo, o caminho absurdamente mais longo, mas tudo bem Ah, e aqui É, aqui tudo isso é bicho que Bicho que bate bonito Também tem uma coisa que eu não tinha lido na primeira vez, mas que é Aumentar Critical ajuda a matar esqueleto, porque esqueleto é fraco contra Critical Tá Opa, esqueleto Pô, mas aqui eu tô A princípio eu tô bem Overpower né E eu acho que também vai ser bem Difícil eu morrer com Que eu tô levantando muito bem pancada Mas ao mesmo tempo eu tô com duas healers no meu grupo Só fico bolado aqui tipo, não importa quão forte você fique Essas paradas você tem que bater tipo, muitas vezes pra conseguir destruir Tá bom O lugar doido Mas vamos explorar bonitinho Tá pessoal não tá batendo nada em mim Ah, errou Então, dá pra ver que a diferença entre meus bonecos posteriormente e agora está cadavérica É igual tipo, a maioria dos jogos né, tipo A primeira vez que a gente joga nunca é a vez que a gente fica mais pica Pô, esse aqui parece quebrável Tá, não é quebrável Nossa, eu posso usar o... Pra mim eu estaria longe demais pro alcance do meu canhão, mas pelo visto posso sim E mais um pedaço Conseguiu o torso dele Cara... Eu não sei se tipo, ele... Ele é composto de pé, perna E tal Mão... Não sei se é isso, mas se não for Falta muito pouco pra eu conseguir completar ele Que aí no caso faltaria tipo, um pé Hum... Resistência a fogo, legal Hum... Resistência a fogo, legal Pô, aqui que é a saída, mas eu quero explorar melhor esse lugar porque eu sinto que deve ter coisa por aqui pra explorar também Ao menos saber qual é das outras direções pra quando futuramente eu regressar aqui Que é uma possibilidade Grande possibilidade Ah, e eu acho que aqui... sei lá, talvez se eu atirar eu consigo destruir... Ah, e eu acho que aqui... sei lá, talvez se eu atirar eu consigo destruir... Ah... Ah... É... Conseguiu os nervos É... É... Essa área é bem grandinha, na real, pra mim... Mas eu entendi pra onde é que é Pra aqui... Bark Underground Lake Ok... O importante é que eu liberei esse lugar aqui, já tá no mapa completinho, então chegar algum momento que eu quiser... Ou que eu tiver que vir pra cá, eu já vou estar mais tranquilo no mapa, então vamos voltar lá pra outra saída Ah não, tem mais um caminhozinho por aqui... opa, ó... ó que eu dou... ó... quase demora... É... mas no geral tá... tá tudo... bem tranquilo... só a única coisa que eu não me arrisco ainda é fazer esses negócios de teste de força e o caramba 4... Porque às vezes consigo... às vezes dá pra conseguir, mas às vezes também não... vou entrar aqui rapidinho... e... o que que tá havendo aqui? Ah... Usar o canhão ali pra conseguir... derrubar os bagulhos... Porra, até o marretudo ali, não tá dando dano em mim direito... É... por aqui... é só isso mesmo... então vamos lá destruir essa barreira... vamos dar uma de... Xingeki no Kyojin... E é isso aí, no próximo episódio... Ah, tem muita coisa aqui... eu vou destruir essa moral inteira, se Deus quiser... Ah, mas o que só deve ser essa parte aqui destruível... tem mais aqui... É... nossa, vão atacando... minha... fortaleza... nesse exato momento... Então eu vou parar assim que... assim que... mudar a câmera pra... Cirila... Sai galera, vai galera... Tipo, é aquilo... Em alguns momentos eu sinto que eu preciso de mais... dano, mas... De defesa eu tô tranquilo... Então... é isso aí... No próximo episódio eu vou estar defendendo a minha... fortaleza com a Cirila... Cirili... E... seguindo aí esse negócio pra invadir o terreno de outras pessoas... Então... até o próximo episódio... é a nós!